Assembleia Legislativa informa O que você precisa fazer sobre o novo coronavírus? Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Autossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o cotovelo. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Não participe de agrupamento social em local público. Respeite o distanciamento social. Quem deve estar nas ruas são aqueles profissionais essenciais aos serviços de saúde e segurança pública. Não saia de casa sem necessidade. Caso precise, apenas uma pessoa por vez deve sair. Idosos e grupos de risco devem se manter em isolamento. Ir para o hospital só em caso de tosse, febre alta e dificuldade para respirar. Viajantes de qualquer lugar devem respeitar os prazos de isolamento. Respeite as determinações das autoridades em saúde pública. Juntos, vamos vencer o Covid-19. Assembleia Legislativa. Compromisso com o Amapá.